Oh, lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor tu dás abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto Ai, vem matar esta paixão que anda comigo Ai, por quem és, desce do céu, oh lua branca Essa amargura do meu peito, oh vem, arranca Dá-me o luar de tua compaixão Oh, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada A sua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés de minha amada Ajoelhado junto aos pés de minha amada